Música Pessoal mostrando para vocês aqui de dia E vou mostrar para vocês a noite agora Como que está essa avenida toda decorada Da avenida Paraná, ok? Olha essas imagens agora à noite Confere aí como que está bonito Fala meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Me chamo Souza do canal daqui para frente Nós estamos aqui na cidade de Humarama, pessoal Eu vou estar fazendo um tour aqui mostrando para vocês A decoração aqui na cidade de Humarama, pessoal Mostrar para vocês como que está As principais ruas e avenidas aqui Olha que lindo, pessoal A decoração aqui da avenida Paraná Olha aí, eu estou trazendo para vocês aqui Essas decorações Chegando aqui na Praça Santos do Mundo Olha aí como que está, pessoal Praça Santos do Mundo Olha aí, eu estou trazendo para vocês aqui Chegamos na famosa Praça do Papai Noel pessoal, onde eu mostrei para vocês que Estava preparativo Agora já está pronto Lembra dessa cerca No outro vídeo, como que estava ficando Essas palmeiras E agora a gente já está aqui Mostrando para vocês a noite Olha aí como ficou legal Olha só pessoal O Papai estava instalando ali No chafariz também Olha só Como está ficando Aliás, como está Como está ficando, não, como está Olha como está bonito, gente Olha isso Olha que lindo Lindo, lindo mesmo Muito bonito, hein pessoal Eu vou mostrar para vocês agora Aquele corredor Não sei se você lembra Aquele corredor de dia já estava Bem bonito, né Agora imagina a noite Vamos dar uma olhada agora Vamos conferir junto com você É aqui, eu vou conferir junto Olha lá Aqui é o caminho indo para a Praça Sanso Dumont E aqui É aquele corredor, pessoal Olha aí Olha isso O pessoal está tirando foto lá Está vendo aí Olha que lindo Olha como está aqui A decoração Nessa praça, pessoal Aqui é conhecido como Praça do Papai Noel Olha só Aqui é o centro cívico de Morama Prefeitura Aqui tem o centro cultural Aqui também tem a Câmara de Vereadores Tem também Tem várias opções aqui também Tem O fórum Também aqui O fórum aqui de Morama Aqui tem o fórum Olha pessoal Olha que lindo Pessoal, olha que lindo agora Olha isso Vou descendo agora Mostrando pra vocês Olha isso Olha que lindo Pessoal, olha como ficou Essa decoração aqui Olha isso Eu vou naquela parte alta lá E eu vou estar mostrando pra vocês Como que fica de lá pra cá Só pra vocês terem uma ideia Como ficou bonito Pessoal Mas olha só Muito bonita a decoração Eu estou aqui, ó Do lado do avião, pessoal Deixa eu sair aqui Estou aqui de baixo Mostro pra vocês aqui Estou aqui na parte alta, pessoal Da Praça do Bom Olha como que fica lá Devido a tanta árvore que tem aqui Não dá pra você ver Mas eu vou estar indo lá Mostrar Agora, tá Fica aí Vem comigo Que você vai gostar Dessas decorações Que eu vou estar mostrando pra vocês Desse vídeo Não sai daí não Vamos até o final Pra você ver Que coisa maravilhosa Tchau 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 e nós estamos aqui na Praça Santos Dumont pessoal olha como que está a decoração aqui na Praça Santos Dumont pra Santos Dumont como vocês já sabem a Praça do Avião é onde faz homenagem ao Santos Dumont olha bem bonita aqui a Praça Santos Dumont olha em todos os detalhes pra você olha lá tá bem bonito pessoal o vídeo traz uma ideia mas não não representa algo assim vivenciado como eu estou agora olha só ali já é outra praça vou tá dando um giro lá também mostrando pra vocês olha como que está lá eu mostrei os preparativos ali naquela praça praça Enio Romagnoli eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouquinho indo lá e mostrando como ficou a noite ok aqui nós estamos na Paraná sentido a rodoviária aqui na área velha segue aqui vai direto segue aqui vai direto para rodoviária velha olha aí como está a decoração e vamos para outro ponto eu espero que você tenha gostado desse vídeo mostrando aqui como que está as praças as avenidas aqui decoradas de um Moarama eu vou ficando por aqui pessoal deixando para você um forte abraço se possível deixe o teu comentário que você achou forte abraço para você não se esquece hein deixa o teu like e se inscreve no canal forte abraço para você e até o próximo vídeo